Pessoal, aqui quem fala, eu já vim fazer até mais vídeos, mas hoje eu vou gravar com um joguinho que minha mãe instalou, minha avó instalou aqui De níveis, eu vou começar do primeiro pra vocês e tentar passar mais de níveis Vou ir pro primeiro, não, vou ir pro quinto, tá? Esse aqui é o quinto, pessoal Mas não importa, hein? Na verdade, esse aqui não é o quinto Pera, pessoal, vou ter que sair um pouquinho aqui, eu já volto com vocês Vou ter aqui, eu vou fazer um negocinho aqui Esse é o segundo, esse é o primeiro, tá? Desculpa Aqui, gente, tá vendo? Se vocês ainda estão no jogo Ó, também dá pra você pular em cima desse bichinho E ele entra pra moeda, mas tem um que é de espinho que você não pode pisar Aqui, ó, dá pra você passar aqui também, ó Não se importem, tá? Pensa, ó, porque vai ser esse o primeiro dia, já tá no sexto Ah, não quero que eu vou, você pode pisar umas duas vezes, mas o cara se corre do bem Aqui, ele tá mal, ele te derruba E essas garças? Ela tá mal, né? Mas não, ela também, você pode pegar ela Aqui, esportiu o certo... Eu não sei muito dizer Meu irmão que sabe, mas o meu irmão... Não tá gravando muitos vídeos, que eu não tô vendo Mas quando ele, quando eu comecei a gravar, ele começava a gravar também Então, tipo, a gente já gravou um... Pega, pega, ele tá no meu canal Nome Davi Pavanel, então... Ó, olha o que acontece quando o Caracol pega você Pera Tá vendo? Ele perde a vida Aí ele pode te derrubar Já volto pra você Voltei, cheguei Ih, só você Então, mas eu vou começar de novo aqui É porque eu tava querendo mostrar pra vocês E as pinhas? As pinhas pra você... Ó, tipo, se você quiser passar uma parede na frente De você, você tem... As pinhas Pra matar a mão... Pra matar os... 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 Os negócios que te atrapalham também Ó Só que aí você morre... Com ele Tipo... Eu já... Já vou mostrar Agora eu vou te mostrar aqui ó Pera Eu caio aqui, aí ó... Eu caio aqui, aí ó... Cai aqui, aí ó... Tá com uma pinha Porque a pinha serve pra você... O caracol não é do bem, vocês viram, né pessoal? E as garças? As garças têm que pegar, que elas te dão moeda. Tem que pegar tempo, esse tempo não se posso. Como eu posso dizer, como eu posso te ajudar? Esses trevos aqui, é a vida. Bem, bastante moeda, dá pra você comprar coisas, como o diamante. Eu nem gastei diamante. Isso aqui eu já sei. Sim, olha, eu joguei o primeiro. Eu vou jogar o quinto pra vocês verem como é. O quinto é mais difícil, tá pessoal? Mas, não é por nada, mas é bem difícil. Eu já volto com vocês, pessoal. Voltei aqui, pessoal. É. Ó, agora vamos pro nível 5. Vamos aqui, ó. No nível 5. Mas, Davi, o nível 5 é bem facinho. Não é não. Eita, pessoal. Eu já volto com vocês. Voltei aqui. É que eu morrer quando eu entrei no nível 4. Não é o 5. Esse aqui é o 6. Esse aqui é o 5. Esse aqui é o mesmo, é o 5, ó. Eles pegam... Não é nada difícil, Davi. É assim. Naquele não tinha isso? Isso aqui é um negócio ronso. Como eu posso falar pra... Esse cara coloca que você quebra por cima dele e ele cai. Como eu posso dizer pra vocês assim? Pera. Vou fazer um negocinho. Pera. Esse aqui é tóxico. Como eu posso dizer pra vocês? Assim, ó. Ó. Você pega, faz isso aí. Tá vendo? As pinhas servem pra você quebrar a parede. Vou tentar passar esse nível pra vocês verem. Vocês... Esse bicho, ó. Quando você pula em cima dele, ó. Você perde o vida. Não é igual que... O que dá pra, tipo, derrubar essas coisas. Os espinhos também matam. Mas tô no mundo que os espinhos matam. Tem jogo que os espinhos matam. Isso assim, ó. Essa aranha não mata. Mata. Não é a aranha preta, como você vê aí. Na sua casa. Eu tava travando. Ih, pessoal. Eu não consegui passar a perna. É porque a aranha passou bem na hora que... Vem na hora que eu tava, entendeu? O nível 1 e o 2 não tinha isso. Então, esse aqui é o nível 5. Tem o 6 que eu vou mostrar como é pra vocês. Vou tentar ganhar. Ah, eu vou dar uma dica, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Vocês quebram tudo aqui, ó. Eita, acabou minha pinha, pessoal. Eu vou precisar pegar mais. Pera, isso aqui eu não tenho problema. É que eu te mato. Herou? 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 Pessoal, isso aqui vai aparecer pra vocês. Tô sem pinha. A aranha já mata você na hora, tá, pessoal? Vocês não precisam fazer igual eu, tá? Se vocês quiserem... Ó, vou te mostrar outra maneira, né? Outra maneira, ó. Você faz isso? Se você quiser, você vem aqui e pega essas coisas. Tá? Aí você vem pra cá. Aí, aqui, ó. Caiu. Você vem já. Pega uma adinha. Corre. Se você quiser, você vem aqui e, ó. Pega todo o dinheirinho de quatro fogos. Ó, pessoal, eu não consegui. Aqui. Mas, quase toda hora, passa umas horas aqui que tem anúncio. Tá? Mas eu sou provável, tá? Que vai ter anúncio. Ó, você viu aquelas partes vermelhas? Pera, eu já te mostro. Essa parte... Tem uma parte vermelha? É por aqui, ó. É por aqui, ó. Aqui, ó. Eu posso pular aqui, ó. Você vê que tem uma parte vermelha. Ali ela cai, tá? Vou tentar demonstrar pra vocês. Ela aí, ela cai, tá? Isso aqui... A gente pode quebrar aqui. A gente espera a aranha. Eita, pera. Pera, não é isso que eu quero dizer, tá, pessoal? É tipo isso aqui, ó. Ó. É, tipo, a gente pega tudo isso aqui. Quando você demora pra passar assim, ó. Pera, deixa eu fazer um negocinho. Vamos fazer essas partes assim? Eu quero... Eu quero demonstrar tudo pra vocês, tá, pessoal? Não posso... Eu vou tentar ganhar essa pra mostrar pra vocês, tá? Então, ó. Eu vou tentar... Vou demonstrar também a... A... Seis. Eu vou tentar passar com vocês, tá? Porque... Por isso que eu tô falando sozinho, mas... Minha mãe... Meu irmão tá aqui também. Então, não vai ter problema se eu tiver falando sozinho. Eu vou tá falando com vocês. Eu não tô sozinho falando com vocês sozinho. Pelo menos eu tô falando com alguém. Com vocês, pessoal. Então, aqui, ó. Fazer um espaço aqui, ó. Pega uma adiante. Se você quiser. Não, é obrigado, tá? Porque aqui... Ó. Eu vou te mostrar aqui. Que você pode passar aqui, assim. Quebra aqui, ó. Cuidado, que passa bastante anúncio. Tá vendo? Essa parte cai, ó. Mas eu consegui passar. Tá? Mas essa parte cai, ó. Ó. Tá vendo? Ela vai afundando. Aí você pode cair aqui. Aí isso aqui... Olha, Davi, os passarinhos matam? Não. Aí, ó. Super bota pra você pular com... Com... Com isso aqui. Com super... Com super pulo. Você fica com super... Mas, ô Davi. Como você... Como você consegue... Como você consegue... Como você consegue... Fazer isso aqui. Isso. Só clicar nos coraçãozinhos. Essas coisas suas. Mas... Vou tentar demonstrar... As seis aqui pra você. Só seis. Ó, tá vendo? Tem a abelha correndo atrás de você. Você não precisa fazer nada. Você não pode voltar. Você só vai correndo e pegando as coisas. Pulando aqui. Pega. Pula aqui. Pula nessa ponte. Pula nessa outra ponte. Tá vendo? É até ela se pegar. Entendeu? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.